Estamos de volta com o nosso programa Abrindo a Bíblia na TV Agradecendo e lembrando a você que as nossas obras estão aí à disposição agora em muitas livrarias do Brasil Agora a nossa obra Analisando as Traduções Bíblicas já pode ser encontrada nas principais livrarias do Brasil Agora nós lançamos uma edição nova pela TV Mundo Mais ou desculpem, pela editora Mundo Maior a nossa querida TV Mundo Maior tem muita influência no nosso cérebro e aí a gente está falando de TV Mundo Maior mas não é, editora Mundo Maior lançamos agora uma nova edição com 10 mil exemplares então em São Paulo você vai encontrar nas livrarias principais Saraiva, livraria lá do conjunto nacional a Livraria Cultura, que é um patrimônio do Brasil pela sua quantidade, pelo tamanho da sua livraria então você pode encontrar o Analisando as Traduções Bíblicas o Sermão do Monte você pode encontrar em São Paulo e o Bereshit com a Livraria Sinal Verde aí em Guarulhos com meu querido Mário Suriani pelo telefone 2409-1540 você pode adquirir não só todas as nossas obras como também DVDs com mensagens especiais sobre o cristianismo primitivo Jesus e Madalena, Nicodemos, Jesus e Nicodemos nós temos cristianismo primitivo e espiritismo nós temos muitas informações em forma de DVD e que você pode encontrar no Shopping Center Guarulhos Internacional com a Marilena ali logo na segunda corredor de quem entra no Shopping mas nós vamos falar agora nessa terceira e última parte do nosso programa como já falamos, sobre o princípio da responsabilidade nossa como espírito diante do fora da caridade não há salvação porque a caridade na doutrina espírita ela é dividida em caridade material e caridade espiritual nenhuma casa que se dê espírita pode deixar de ter tanto a caridade material como a caridade espiritual como é que eu diria isso? a caridade material seria as nossas obras sociais que são importantíssimas para o nosso teste pessoal para que a gente se reúna em um grupo para que a gente aplique o que Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 25 nós vamos chegar lá, 31 a 46 quando ele diz que no juízo final Deus colocará os bons à direita os maus à esquerda e dirá para os bons o chamará de benditos porque Deus comeu a quem tem fome bebeu a quem tem sede, vestiu os nus então isso é importante que as nossas obras sociais façam isso chovais, cestas básicas muitas outras formas sopas, formas imensas de acolher aquelas crianças em creches, em orfanatos que a doutrina espírita nisso aí ela trabalha muito com afinco e dificilmente existe uma casa espírita no Brasil que nós conhecemos que possa estar ausente do seu departamento social esse trabalho magnífico chovais para gestantes quer dizer, é um trabalho de caridade material mas essa caridade material é a mais fácil essa todo mundo pode fazer porque você não está dando de si você está dando coisas materiais essa é fácil mas eu não estou dizendo que não deve ser feito deve ser praticado porque a casa espírita que realmente é uma casa espírita ela tanto tem a caridade material como ela tem os seus trabalhos de estudos trabalhos mediúnicos assistência social, espiritual como um todo mesmo porque o centro espírita a casa espírita é um orfanato ou desculpe, é um ambulatório, é uma escola, é uma creche é tudo a casa espírita começa como um ambulatório depois um hospital e depois uma escola porque ela atende os doentes da alma quase sempre e aí nesse atendimento os carentes, os necessitados espirituais se enquadram no trabalho da casa e crescem com o grupo mas a caridade material como eu falei é a mais fácil é a mais simples a mais difícil é a caridade espiritual e Kardec perguntou ao Espírito de Verdade qual é o verdadeiro significado da palavra da expressão caridade no Espiritismo e o querido amigo Espírito da Verdade respondeu que a caridade espiritual ela é composta de três partes principais primeiro é tolerância para com as faltas dos outros indulgência e perdão das ofensas esta é a verdadeira expressão da caridade na visão da doutrina espírita portanto meus queridos irmãos a caridade material é mais fácil de fazer a espiritual já requer muito mais responsabilidade há muito mais doação porque a caridade material você dá do que lhe sobra a espiritual você dá de si mesmo daí porque ninguém pode alegar que não ajuda porque não tem condições a ajuda material é o mínimo é importante mas a verdadeira ajuda é a fraternidade é o carinho é a solidariedade com aquele que está ao seu lado nas nossas casas nós temos a obrigação de ser fraterno solidário ser indulgente perdoar ser tolerante com aquele que trabalha conosco no dia a dia lembre-se que o companheiro da sua casa chegou ali quase sempre com a doença espiritual e que agora ele está engajado está entrosado no grupo mas nem por isso acabaram-se ou cessaram as suas necessidades espirituais ele precisa todos nós temos dificuldades temos necessidade de cada dia ter o amparo do companheiro da nossa casa para continuarmos em frente à nossa tarefa daí porque não custa nada um sorriso ser fraterno perguntar ao seu irmão se ele está bem se está precisando de alguma coisa a gente conhece aquele que está na casa conosco e sabe quando ele não está muito bem e daí a gente se aproxima com um gesto de solidariedade se colocando à disposição de ajudar e não pense que você que trabalha em uma casa não precisa cobrar dos outros que faça o mesmo que você faz faça a sua parte confie em Jesus seja realmente um missionário dele como ele bem coloca aqui seja um intermediário da sua mensagem que aí sim você poderá com bases racionais no evangelho e na doutrina crescer crescer para Deus e evoluir sem nenhum problema para o reencontro com Jesus fique com ele um beijo no coração de todos vocês muita paz e até o nosso próximo programa é um beijo no coração de todos vocês